Gente, segura essa bomba. Neymar e Bruna Marquezine casaram nas Maldivas e quebraram a internet. A família está desesperada querendo deletar as imagens, mas o estrago já está feito. Você não vai acreditar no que rolou nesse casamento que está tirando o sono da Bruna Biancardi. Parece que depois de se casarem no cartório, Neymar e Bruna decidiram fazer uma cerimônia religiosa nas Maldivas e se tornaram a maior manchete do momento. O casamento foi um verdadeiro conto de fadas. Neymar e Bruna Marquezine viveram um momento mágico que parece saído de um filme de Hollywood. Quando Neymar viu Bruna entrando com seu vestido de noiva, a emoção tomou conta de todos. Amiga, foi um momento de puro amor, com gente chorando na plateia e não era para menos. A cerimônia foi incrível, com cerca de 150 convidados entre amigos e familiares. E o fofíssimo Davi Luca, filho do Neymar, foi o responsável pelas alianças, deixando todo mundo derretido de tanta fofura. Mas o que realmente roubou a cena foi o vestido de Bruna Marquezine, um vestido milionário que deixou todos de queixo caído. Qual estilista foi responsável por essa obra-prima? Estou morrendo de curiosidade para contar todos os detalhes desse vestido dos sonhos que está dando o que falar nas redes sociais. Se você quer saber mais sobre esse casamento espetacular e o vestido que emocionou Neymar, fica ligado porque vou contar tudo, tim-tim por tim-tim. E apesar de ainda não termos uma confirmação oficial, a imaginação está voando alto com esses detalhes. Não perca nenhum detalhe desse babado. As imagens do casamento já estão causando polêmica e a família está tentando apagar tudo, mas os fãs estão enlouquecidos com as cenas que vazaram. A internet está pegando fogo com essa história e a cada minuto surgem novas fofocas e especulações. Vamos continuar acompanhando para trazer todas as novidades dessa novela da vida real que só está começando.